Pessoal, beleza? Aqui é o instrutor Rodrigo da Movicarga Treinamentos. Pessoal, então conforme a gente postou aí no canal, teve o curso no final de semana de formação e reciclagem de operador limpidadeiro. E teve aí os três primeiros colocados aí, a Aline ficou em primeiro, o Hamilton em segundo e o Jefferson em terceiro. E no final do ano eles vão concorrer, os primeiros colocados, ao campeão anual dos alunos aqui da Movicarga Treinamentos. Então hoje, segunda-feira, teve o curso no final de semana, então aí a gente precisa agora fazer inspeção na máquina, verificar o óleo, a árvore, como sempre a gente faz isso, é o checklist. Tem aqui no canal vários vídeos, tá? Organizar aqui o centro de treinamento, colocar o material no rack, porta-palete, e dar uma organizada geral aqui no centro de treinamento. Então vamos fazer o quê? Vou fazer primeiro a inspeção, tá? Vou abrir aqui o capu, né, da empilhadeira. Acabou o gás, tá? Então a gente já comprou outro gás, vou reabastecer a máquina, tá? E aí eu vou estar verificando o óleo do motor, tá? É importante verificar o nível, tá? Aqui no meio, então tem que estar ou no meio ou no máximo, tá? E ver se a coloração dele tá bacana, né? Não tá esbranquiçado. Se tiver branco, se tiver baixando a água, né, o líquido de arrefecimento, se tiver branco, é porque tá indo água pro motor, tá? Então a gente fez o cabeçote, fez o cabeçote aqui dessa empilhadeira porque tava baixando a água, indo pro motor, então agora já ficou tudo certo. Aí ali o nível, né, do líquido de arrefecimento, eu vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco mais de inspeção do líquido arrefecedor, tá certo? Então já tenho aqui, ó, já passei pra esse recipiente, né, a gente não coloca só água, né, então tá aqui. E eu vou também verificar no radiador, tá certo? Então vou baixar aqui, ó, e vou verificar no radiador de como que tá a água. Principalmente quem tá olhando a máquina, a água, né, o líquido de arrefecimento. Pode aproximar aqui, ó, pode mostrar aqui. Então a gente vê que tá cheio, né, ó, tá? Então tá tranquilo, então não baixou a água, né, a gente usou a máquina aí.